Bom dia, meu nome é Natasha Vital, eu sou de Santos, eu faço parte do coletivo B-Sides, que é voltado a pessoas bissexuais e outras pessoas que têm atração por mais de um gênero, independente do nome que elas adotam para si ou se elas não adotam nenhum nome. Nós temos membros na capital e em algumas cidades do estado de São Paulo. Nós fizemos durante mais de um ano uma roda quinzenal no Centro Cultural São Paulo, na capital, mediada por psicólogos, para que pessoas bi, pan, polissexuais pudessem trocar experiências, ter um espaço de acolhimento. Nós pretendemos voltar com essas rodas após a pandemia, com mais profissionais, em outros lugares também. E nós temos um cadastro no nosso site de psicólogos que têm preparo para lidar com esse público sem patologização, sem invalidação, que os pacientes podem indicar esses profissionais ou os próprios profissionais podem pedir para estar nesse cadastro. Nós fazemos uma conversa rápida, recolhemos as informações necessárias e colocamos o nome da pessoa nesse cadastro, com os meios de contato dela, se ela tem alguma especialização e nós estamos também nas redes sociais, né? Instagram, temos um grupo no Facebook com mais de 4 mil pessoas, que apareceu recentemente na propaganda que o Facebook fez pelo Mês do Orgulho. Temos a nossa página, temos a nossa conta no Twitter e é isso. A gente busca... Essas são algumas das ações que a gente procura fazer para promover a saúde mental, né? das pessoas bissexuais, pansexuais, enfim, das pessoas com outra ação por mais de um gênero que a gente sabe que ainda são muito invalidadas e tem um número muito alto de questões de saúde mental. Tchau, tchau. 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 O que é isso?